Pois é, nação rubro-negra, acabou o jogo no Maraca, 4x0 o Mengão, e ó, o prof tá bom no bolão, hein? Entrei aqui subindo a rampa e que é a vez, vai ser 4x0, e deu 4x0 pro Flamengo. O Flamengo tá classificado, agora é buscar passar pelas oitavas, pelas quartas e pelas semis. Pra fazer essa final aqui, 4 de novembro no Maracanã, se o Flamengo conseguir esse feito, vai ser algo épico. Uma final de Libertadores do Maracanã, nossa senhora. A gente que tá aqui, nessa adrenalina ainda, de pós-jogo, jogo acabou de terminar, é de arrepiar só imaginar um negócio desse. O Flamengo fez um jogo excepcional no primeiro tempo, 3x0, isso ficou pouco, era pra ter sido muito mais, perdemos vários gols. E no segundo tempo o time tirou o pé, fez o quarto gol com o garoto Vitor Hugo. Primeiro tempo, aqueles gols bacanas com o Pedro, com o Léo Pereira. O gol do Bruno Henrique pra coroar a boa atuação do Bruno Henrique, a garra do Bruno Henrique. E a torcida fez a festa aqui no Maracanã hoje, fez a festa. Não passamos em primeiro, passamos em segundo. A vitória do Racing em Avejoneiro classificou a equipe argentina em primeira colocada. Mas a gente tá vivo, estamos classificados e agora vamos pra cima. O Flamengo fará o primeiro jogo no Maracanã, o segundo fora do Rio. E eu acredito demais que o Flamengo, independente de quem o Flamengo pegue, ele tem condições de se classificar pras quartas. E olha, faltam seis jogos pra final. Faltam seis jogos pra final. Dois de oitavas, dois de quartas e dois de cem. E a gente vai chegar lá. Hoje, o Sampaoli, na minha opinião, na minha visão, ele pegou alguns dos seus principais titulares e disse, vou preservar pra os jogos mais duros que são contra Fortaleza e Atlético Paranaense. Escalou hoje com inteligência, pensando nos três jogos. São três jogos em oito dias. O Sampaoli foi inteligente e ele pegou a espinha dorsal do time que ele tem como titular. Fabrício Bruno na zaga, Ayrton Lucas na lateral, Fulgar e Gerson no meio, Gabi Cebolinha na frente. E disse, dos meus dez jogadores de linha, vou tirar esses seis e vou preservar. Pra que estejam 100% contra Fortaleza e a Peixe Paranaense. E vou confiar nas peças que colocarei pra entrarem em campo hoje. Hoje, era o jogo, aqui entre nós, menos complicado dos três que a gente tem nesses oito dias. Alca de Equador, 4x0 e ficou barato. E isso porque o time tirou o pé no segundo tempo. Então, eu acho que o Sampaoli acertou. Optou por pegar seis dos dez jogadores de linha que ele tem como titulares e preservar. Alguns entraram com 20 no segundo tempo pra jogar meia horinha. E ele hoje fez um bom rodízio e o Flamengo fez o que precisava. Ganhou, ganhou bonito, ganhou com autoridade, jogou bom futebol. E algumas coisas ficam de positivas hoje. A gente viu que o Bruno Henrique, de fato, pode sim voltar a ser um grande jogador. A gente viu o Felipe Luiz dar um recado. Eu tenho condição, sim, de jogar, de colaborar inteligente. Dificilmente errando uma tomada de decisões. Não erra passe. Um jogador muito inteligente na construção, na saída de bola. E ainda pode ser muito útil pro Flamengo. Mesmo que seja pra jogar em jogos menos complicados como o de hoje. É importante ter jogadores assim. O Flamengo ganhou. A torcida tá aqui fazendo uma festa. Tem que respeitar. Aqui, vocês têm isso aqui. Aí, arco-íris, tem isso aqui. Mas, só pra eles, nunca estiveram na camisa. Pois é, acabou o jogo. Galera aqui do Seto Norte, feliz. Hoje é festa. O Flamengo venceu. Venceu com autoridade. Fez um bom jogo. E o que importava era a primeira. Era a classificação. Agora, temos mais dois jogos de Maraca. Precisamos vencer o Porto Alesa sábado. E eu tenho fé que venceremos. Eu estarei aqui. Depois, quarta que vem, venceu o Atlético Paranaense. Pra encaminhar essa classificação na Copa do Brasil. E vamos avançando. E deixa lá de cima, papai do céu, entender o que é que a gente merece esse ano. E decidir esse nosso futuro. O Flamengo tem que fazer parte deles. Jogadores em campo, São Paulo na beira do gramado. E a gente aqui na arquibancada, nunca deixa de fazer a nossa parte. É isso, nação. Acabou o jogo, Felipinho. Você é bravo, você é bravo. 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 Que beleza. Tá feliz? Eu acho que o Flamengo ganhou. 4 a 0, tá bom? Tá lindo. Agora, vem cá, vem cá. Fala, Flamengo. Sábado aí, Fortaleza. Como é que vai ser? Um pique, sempre. Vamos agitar tudo aqui. Vamos pegar ele, pelo ambiente. 3 a 0, 3 a 0, só de leve. Tá bonito. Sem pena. E na quarta, contra a Ventania do Paraná. Contra eles. Contra os racistas. Contra os racistas. Vamos pegar ele. Deixa ele. Vinícius Júnior, que tava aí. Vai ser pra você, Vinícius Júnior. Anota o que eu tô dizendo. Vai ser pra você. Valeu. Valeu. Vamos deixar o Maraca? Vamos lá.